Lealdade, coragem e inteligência. Com seu porte grande e cara de malvado, muitas vezes é temido e é atrelado a um comportamento agressivo. Sempre chamam muito a atenção pelo porte físico e atlético. Mas é aí que muitos se enganam, pois essa raça é pura fofura, carinho, lealdade e inteligência. Com muito prazer, te apresento o American Pitbull TRE, ou como é mais conhecido aqui no Brasil, simplesmente por Pitbull. Nesse vídeo, vou te falar se vale a pena ou não criar essa raça, ou uma opinião de quem já criou e ainda cria essa raça. Se inscreva no canal e ative as notificações para receber sempre o nosso vídeo. E deixa também seu like, que isso ajuda muito o nosso canal a crescer e cada dia mais trazer vídeos para você. Seja bem-vindo ao canal Nosso Amigo Cachorro. Não existem registros oficiais sobre a origem do Pitbull. Entretanto, muitas pessoas acreditam que sua origem se deu no Reino Unido, onde foi criado especialmente para a luta. A história do Pitbull começou na Inglaterra, Irlanda e Escócia no século XIX. Lá, Bulldogs e TREs foram cruzados com o objetivo de combinar as características de ambas. Cães atléticos surgiram com a ferocidade dos TREs e a força dos Bulldogs. Eles foram usados com sucesso em briga de cães e outros animais. Esses cães também guiavam gado e eram cães da família. Depois que a briga de cães foi oficialmente proibida no início do século XIX, muitos desses cães chegaram aos Estados Unidos. Os Pitbulls ganharam uma grande reputação na sociedade americana. Na América, os primeiros da raça foram vistos exercendo a função de cães de guarda em pasto de gados e ovelhas. Os admiradores da raça acreditam que no país o Pitbull surgiu do cruzamento entre Bulls e TREs. Diversas raças podem ser atreladas à origem do Pitbull. O América Stamfordshire TRE e o Bull TRE são alguns exemplos. Porém, ainda acredita-se que ele é descendente do Bulldog inglês. Assim como seus ancestrais, um grande companheiro e verdadeiro cã de guarda. O cachorro Pitbull é um pet extremamente carinhoso, leal e inteligente. No entanto, por muito tempo teve sua imagem atrelada a um comportamento rude e agressivo. Ao contrário do que muitos pensam, esse cão é muito dócil, principalmente quando falamos das crianças. Tanta afeição pelos pequenos o fez ficar conhecido como Cachorro Babá, desmistificando o passado da raça que foi criada para ser usada como cã de guarda e luta. O Pitbull é um cachorro de porte médio, forte e extremamente musculoso. A expectativa de vida de um cão assim pode ser de 12 a 13 anos. Ele pode atingir a altura de até 53 centímetros e um peso corporal de até 30 quilos. E os machos são significativamente mais pesados e maiores. A raça Pitbull sempre chamou muita atenção por conta do seu porte físico e atlético. Os músculos desses cães são bastante aparentes e demandam uma alimentação especial para permanecerem saudáveis. Por esse motivo, ele se torna um pet extremamente ativo com alta necessidade de passeios, brincadeiras e exercício físico. Um dos mitos que gira em torno das condições físicas do Pitbull é sobre o travamento de suas mandíbulas, afirmando que quando prende algo na boca é impossível soltá-lo. Pesquisas realizadas com diversas raças relatam que isso não é verdadeiro, apesar da força que esse cão possui e o estilo tesoura da sua dentição. Considerado um cão de porte médio, ele é muito veloz pelo tamanho que tem. E em alguns casos, por causa da forte musculatura, pode ter o peso desproporcionalmente maior em relação à altura. Ele também é um cão com a pelagem bem curta e pode ser encontrado com diversas tonalidades de pelagem. Quase todas as opções de cores estão incluídas no padrão da raça Pitbull, inclusive com as inúmeras combinações de cores, manchas e até mesmo tigradas. A pelagem é lisa, densa e bem assentada ao corpo. Essas são as principais cores da raça Pitbull. Preto, branco, malhado, vermelho, castanho e cinza. O focinho pode ser de qualquer cor, mas frequentemente preto e vermelho. O clássico Pitbull red nose. As orelhas dele são pontudas e não devem ser cortadas em hipótese alguma, sendo o crime previsto em lei. Apesar da sua popularidade, o American Pitbull TRE não é reconhecido pela Confederação Brasileira de Sinofilia. No entanto, o American Kennel Club, um dos maiores clubes de genealogia do mundo, registrou a raça, o temperamento do Pitbull. É aqui que entra em jogo a controvérsia sobre genética, criação e comportamento. A raça ainda é estigmatizada por vários ataques, mas é relatada como sendo muito mansa e familiar. Isso nos leva à conclusão de que o que realmente comanda é o amor. Quando filhotes, os Pitbulls devem ser criados com amor e respeito. Assim, por respeito, entendemos que é bom manter seu lugar e não se envolver em momentos em que o cão come para evitar acidentes causados por meros instintos. Pode acontecer a qualquer animal de estimação. A sua personalidade, ao contrário de sua reputação como um cão de combate perigoso, o Pitbull é um cão de companhia leal e afetuoso. Então, com a educação certa, ele não mostra agressão contra as pessoas. Devido a sua natureza divertida e de boa índole, mesmo na idade adulta, ele é um cão ideal para a família. Também é adequado como companheiro de brincadeira para crianças, devido ao seu forte instinto protetor. Ele também é um cão de guarda talentoso. Devido a sua autoconfiança, o Pitbull geralmente se sente superior. É por isso que você deve socializá-lo consistentemente. Embora o Pitbull seja forte, seu caráter é gentil e sensível. Assim como qualquer outro cachorro, a personalidade do animal e seu comportamento vão depender quase que inteiramente da forma como for criado e domesticado. O Pitbull é uma raça muito, muito forte, por isso ele precisa de um cuidado extra na hora de ser adestrado. Já que qualquer atitude que o animal tiver, terá um impacto maior, devido a sua força. Mesmo as brincadeiras, elas serão mais brutas por causa do seu tamanho, mas não agressivas. O Pitbull é um cão de companhia e melhor amigo como qualquer outro cão. Eles são dóceis e amáveis com seus tutores e até mesmo com estranhos. É da responsabilidade de quem tem um cachorro Pitbull saber criá-lo da melhor forma, a fim de que o cão entenda os limites da sua força. A socialização, por exemplo, deve ser feita desde filhote. Filhote de Pitbull deve fazer passeios diários a fim de interagir com o estranho e principalmente com outros animais. O estímulo positivo quando seu Pitbull agir de forma mais delicada e for cortês com os outros vai garantir um animal que só terá amor para dar. Apesar de não aparecer diretamente no ranking seu livro, A Inteligência dos Cães, o Pitbull possui o mesmo nível de inteligência, de treinamento e de obediência de seus semelhantes que ocupam a posição número 34. Ou seja, são animais inteligentes e que aprenderão rapidamente os comandos que lhe forem ensinados, principalmente se treinados desde filhotes. Por isso, é importante ressaltar que eles farão fielmente tudo o que lhe forem ensinado, levando em consideração que é uma raça extremamente forte, a responsabilidade sobre seu tutor é muito grande. Estimular positivamente brincadeiras mais agressivas ou comportamentos brutos já são suficientes para que cães dessa raça considerem tais atitudes como sendo do agrado do seu dono. Por isso, o treinamento deve ser equilibrado e com muito carinho. Não estranhe se o seu pet se der melhor com outras pessoas do que com outros animais. Mesmo com pessoas que ele não tem bastante contato, ele será bem amigável, desde que aprenda que pode confiar em estranhos e fazer novas amizades. Com relação ao seu dono, ele será extremamente leal, fazendo valer o seu instinto de guardião. Além disso, ele sempre fará o possível para agradar o seu tutor. Sempre atendendo às ordens, podemos afirmar que as crianças são grandes amigas do Pitbull. No entanto, é necessário o cuidado para mantê-las por perto do pet. Primeiro, elas precisam conquistar a confiança do cachorro. E após isso, ele permitirá ser tocado por elas. E juntos, terão ótimos momentos de alegria. Um excelente cão de companhia. Ele gosta muito de ter o dono por perto. No entanto, vale destacar a adaptabilidade para a mudança. Caso um membro novo chegue à família, ele o receberá muito bem. A saúde do Pitbull. Cães da raça Pitbull são geralmente saudáveis e não apresentam maiores complicações de saúde ao longo da vida. Desde que possuam sempre as vacinas, antipugas e vermífugos em dia, claro. Entre algumas doenças que podem surgir em cachorros dessa raça, podemos destacar a displasia de quadril, que leva o animal a sentir dores para andar e, dependendo do grau, pode até impossibilitar o cão de se locomover. O tratamento pode ser desde exercícios moderados até cirurgia. Por isso, a importância de um acompanhamento com o médico veterinário. Além disso, Pitbulls costumam apresentar alergias de pele, provenientes das mais diversas casas, como contato com pólen, picada de insetos e até mesmo a grama. Pode ser que seu cão tenha que se alimentar com rações especiais e fazer uso de medicamentos específicos quando tiver alguma crise alérgica, mas nada que comprometa a qualidade de vida do peludo. Como é de se esperar para um cão atleta, o American Pitbull Terrier precisa de exercícios intensos e diários. Não para criar músculo, como muitos tutores gostam de fazer, mas para que gaste a quantidade grandiosa de energia que possui. Além de caminhadas e corridas, que também serve como um momento muito bom para se passear ao lado do seu amigo peludo, brincadeiras são mais do que bem-vindas. Pegar a bolinha, esconder objetos, para que ele procure, tudo isso vai garantir que seu animal fique feliz e mantenha uma personalidade equilibrada. Esse contato com o ar livre é um ótimo momento para a socialização com estranhos e com outros animais, lembrando que isso deve ser feito desde que o bichinho ainda é apenas um filhote, a fim de obter resultados melhores nessa convivência com os outros. A alimentação do Pitbull. O Pitbull não tem requisitos especiais quando se trata de alimentação, no entanto, algumas coisas gerais a serem lembradas. Por um lado, alimentos de alta qualidade com alto teor de carne devem ser utilizados, e por outro lado, deve-se tornar a dieta equilibrada e bastante variada. É aconselhável adicionar vegetais alternativos. Já o consumo excessivo de carboidratos, como grãos, deve ser evitado se possível. Após a refeição, o cão deve descansar um pouco, porque nisso ele pode digerir sua comida. Você deve dar um passeio antes da alimentação ou somente após o período de descanso. O Pitbull tem pelos curtos e assim não se acumula muita sujeira. Um banho por semana é mais que suficiente. Eles também sofrem de muitos problemas de pele, portanto, após o banho, use um bom shampoo e outros produtos de higiene especialmente adequados para animais de estimação. A lavagem intensiva deve ser evitada, pois ataca a pele e a proteção natural dos pelos. Se houver muita sujeira e um cheiro forte, você deve usar apenas shampoo suave para cães. Na maioria dos casos, a limpeza com um pano úmido trará grande sucesso. Já os olhos podem ser cuidadosamente limpos com a solução fisiológica, com a ajuda de algodão ou de um pano limpo e macio. Por ser bastante curta, muitas pessoas acreditam que a escovação de pelos do Pitbull não deve ser feita. Esse cuidado é necessário em qualquer campo, já que remove os pelinhos que já estão mortos e auxiliam no nascimento dos novos. Escovações semanais auxiliam no cuidado e evitando possíveis complicações délicas. A utilização de escova com o tamanho das cerdas adequada para pelos curtos é fundamental. Ele quase não solta pelo e um escovado uma vez por semana garante o brilho e a retirada dos pelos mortos. Os filhotes de Pitbull são criaturas encantadoras. O mais bacana é de recebê-las em casa e poder, desde o início, cuidá-las com muito amor e carinho. No entanto, é recomendado que eles cheguem no nosso lar apenas após os primeiros 30 dias de vida. Agora eu vou te contar algumas curiosidades do Pitbull e perguntas que geralmente fazem sobre essa raça. Uma pergunta muito frequente é, o Pitbull é um bom cão para morar na cidade? Então, o Pitbull é um pacote de energia e, portanto, pouco adequado para se manter um apartamento na cidade. Se você impedi-lo de se exercitar o suficiente, ele se tornará destrutivo e desenvolverá comportamentos indesejados. Quais os cuidados ao viajar com o Pitbull? Cuidados especiais são necessários quando se viaja para o exterior. Este cão não apenas é considerado como cão de combate na maioria dos países europeus, mas também pode ser completamente banido. Ao entrar na Dinamarca, é possível que o Pitbull seja confiscado pelas autoridades locais e, na pior das hipóteses, até morto. Por isso, é bom evitar viajar para lá com o seu animal. Antes de entrar em outro país, você deve informar-se cuidadosamente sobre as regras e regulamentos relevantes. O Pitbull é uma raça para donos de primeira viagem? A educação apropriada de um Pitbull é muito importante. Este cão é, portanto, particularmente adequada para pessoas que já têm experiência com cães. Porque, mesmo que esses animais sejam criados como cães de família, um certo instinto de luta ainda é preservado nesse cão. A educação e a socialização correta desde a idade de filhote são, portanto, de enorme importância para o Pitbull. O Pitbull Blue é uma raça? Quer saber o que é um Pitbull Blue Nose? Se você não percebeu, a cor média do nariz da maioria das raças de cães é preto. Mas no Pitbull, a cor é azul. Aí vem a surpresa. Apesar do que você já deve ter ouvido, o Pitbull Blue Nose não é uma raça separada de cachorro. É simplesmente o Pitbull que tem o nariz azul. O Pitbull Red Nose é uma raça? O Pitbull Red Nose e o Blue Nose estão entre os tipos mais populares de Pitbull que as pessoas procuram todos os dias. Bem, eis a verdade. Estamos falando apenas de cores. Portanto, o Pitbull Red Nose é apenas um Pitbull que tem o nariz vermelho. Não é uma outra raça de cachorro. Se olhamos, além da cor da pele e da cor do nariz, podemos perceber que os Pitbulls, sejam eles um American Pitbull Terrier, o American Stamford Shari Terrier ou o Stamford Shari Bull Terrier, são cães lindos, inestimáveis e únicos ao seu próprio jeito. O Pitbull late muito? O Pitbull não late muito. Quando ele late, ele apenas deseja alertar o tutor ou a família de que algo está errado ou que um estranho está se aproximando da casa ou dos moradores. A raça do Pitbull é destrutiva? O Pitbull geralmente não é destrutivo, a menos que você o ensine assim. No entanto, como é uma raça de alto desempenho e força, pode haver episódios eufóricos em alguns cães, devido ao acúmulo de energia ou frustração. Para evitar isso, ofereça-lhe um canto acolhedor. Faça com que o cão se exercite regularmente e tente treiná-lo desde cedo. Um dos maiores exemplos do jeito dócil da raça do cão Pitbull está nos Estados Unidos, o gigante Hulk, de 80 quilos, isso mesmo. Ele possui 80 quilos e ficou famoso por seu tamanho e por cuidar dos meninos Jordan e Jackson, este último de apenas 3 meses. Em alguns países, o mês de outubro é dedicado a eventos especiais para quebrar o preconceito que ainda existe em torno dessa raça. Essas ações ocorrem principalmente pelo alarmante número de cachorros eutanasiados e a baixa quantidade de Pitbulls adotados nos Estados Unidos. Mas afinal, os Pitbulls são realmente perigosos? Quando perguntado se o cão Pitbull é perigoso, é preciso primeiro lembrar que qualquer raça de cachorro pode ser perigosa. Para entender o que pode tornar um cão agressivo, considere alguns dos fatores a seguir. Primeiramente, se o cão que foi criado intencionalmente de vários cães agressivos é mais propenso a tendências agressivas naturais. Se o cão nunca foi devidamente socializado, ele será mais agressivo. Um cão que está acorrentado sozinho é mais propenso a agressões. Cães machos são estatisticamente mais propensos a mostrar agressões a outros cães. Infelizmente, às vezes, a raça Pitbull são proferidos por pessoas irresponsáveis que querem usá-los com fins lucrativos, como brigas ilegais. Usá-los como cães de guarda ou mesmo para reforçar sua própria imagem. Muitos foram criados para a agressão e continuam sendo criados. Muitas vezes, os cães não são castrados e podem ser acorrentados. Essa é a condição perfeita para criar cães mais agressivos. Infelizmente, é um ciclo difícil de quebrar. Por isso, se você quer ter um cão dessa raça, você deve criar com muito carinho e amor. E agora vai um relato de uma experiência própria minha. Por experiência própria de alguém que já teve alguns exemplares dessa raça, e hoje tem um amigo dessa raça, eu digo que essa é uma das raças mais incríveis de se criar. É uma raça super dócil e amável. Adora brincadeiras e se dá muito bem com crianças, em especial com a minha filha de apenas 2 anos. Os dois são um amor puro e vivem brincando. E por essa experiência, eu digo que essa é uma das melhores raças para se criar. É a garantia de um amigo para sempre que você vai ter. É isso aí, pessoal. Você já sabia tudo isso que eu te contei sobre essa raça? Gostou do vídeo? Então deixa seu like, se inscreve no canal e ative as notificações. Assim você não vai perder nenhum vídeo do nosso canal. Me conta abaixo nos comentários o que você achou desse vídeo. E deixa também sugestões de outras raças que você gostaria de conhecer. Vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!